Vamos ouvir a Abibi do Dillaz, bora. Olha um gatinho. Tricolor. É, o gatinho quer peixe. Pima, estava lá peixinho. Bem-vindo ao Morroco. Morrocos agora está muito na moda. Espero que vejam este clipe. Se é para escolher entre o teu ódio ou a colina, então estou pronto para levar com o vento na cara. Serviz o big boy a descer a onda, então sou eu, não é o mech na mar. Já em put boy, ele não largava a teta, não sabiam aquilo que o puto mamar. Já em put boy, eu não largava a... Pata no pescoço, o que eu viro é meu. Parece um Sith Lord, o Guilherme. Quando eu fiz a mansão, com o rap me deu. Olha para os meus putos, vão ter uma nova. Meu puto em relação ao merda que andas a fazer. Não me deixes para comer, que eu não como a sobra. Estão a espreitar a tata que eu estou a escrever. Estão a tocar a falta para picar a calma, mas estou a picar a calma. Eu não sei o que é que este clipe contém. Ah, tem rabos. Soft. Se venho de fora, olha lá para dentro, para o bairro e eu vou... Boy, eu sou tão boa, aquele coque é BR baita. Estou a pegar em mais ferros do que os ferro gaita. Boy, eu sou tão boa, aquele coque é BR baita. Estou a pegar em mais ferros do que os ferro gaita. Clap, 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 clap. Boy, quando ela sabana faz um clap, clap. Apesar do meu destino ter uma cruz, a marca dos meus ténis faz um check, check. Do bom 10 mil homens à minha frente, frente. Todos morrem no mar que eu navego, vego. São filas para me tentar fazer frente, frente. Mesmo o diabo tenta e não consegue, segue. Bom clipe lá. Muito fixe. Eu estou em cima do que é meu, boy, então passa e não molha. Sempre a mandar o próprio, só o meu Bruno mais fininho. O brado é tão fininho que anda a chuva e não se molha. Vim de uma família vasta, somos uns 200. Juntas um grupo de sete e vês 14 dentes. Uau, muito crentes e aqui não há santos. E até a ver prova em contrário e só vezes inocentes. Uau, 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 uau. Eu estou em cima do que é meu, boy, então passa e não molha. Uau, uau, uau. Boy, o meu brado é tão fininho que anda a chuva e não se molha. amientoouched. Isso aqui dentro está pesadíssimo. Ai, DJ. Sou com o motão na tua zona, és igual aSE a cavalona a fazer brrp 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 brrp. O curioso vem de fora, olha lá para dentro, para o barrio, um brrp brrp brrp. Boy eu sou tão bom que ele qualquer bar�ta. Tu a pegar em mais ferros do que as ferros cai-te Boias a tumbou que ele qualquer bear bite Tu a pegar em mais ferros do que as ferros cai-te A Bibi, canto do Marroco Sim senhor Está nice pá, este clip faz muita justiça ao som Sim senhor Ganda Clip, Clip Zorro Clip Zorro, muito fixo Boa fixa técnica Come tomorrow Ah final não Giro pá, giro, muito bom 75 Ok É a proteção Evamina Vamos ter isso em conta Sim senhor pá, bom clipe do Dilaz Já tinha ouvido o som, como é lógico, no álbum Mas aqui Pesado Bem acompanhado do videoclipe Faz justiça, mano Boas filmagens Põe ali muito da cultura de Marrocos Faz aqui uma justiça a Marrocos em 3 minutos Não é aquilo que a malta que lá vai passar férias Costuma mostrar, não é? É mais a realidade Está fixe, bom trabalho do Dilaz Para não variar Sabe o mesmo Da E é isso aqui É isso aqui